Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui em um projeto que nós realizamos, que é de eletrônicação para irrigação. Também estamos dentro de um projeto que está sendo na nossa comunidade de limpeza de barriga. Como vocês conseguem ver, lá na frente ganhamos, indicando a bomba, o chefe de eletrônicação para a água. Apoio que nós temos a fazer através aqui da associação do assentamento aneleno.